Você vai precisar ser muito forte agora no mês de novembro, escuta muito bem isso, você vai precisar ser muito forte agora no mês de novembro, manda te dizer o Senhor, escuta muito bem essa revelação, hoje é dia 3 de novembro e o inimigo ele está furioso, ele vai tentar de todos os jeitos te tirar dessa revelação, porque Deus tem algo para falar contigo, Deus tem algo para te alertar e te avisar, provérbios 13 diz que aquele que despreza se perecerá, então escuta pelo amor de Deus, porque novembro reserva surpresas que talvez o teu coração não esteja preparado para receber e absorver, só que o Senhor está dizendo eu vou trabalhar conforme o meu querer, eu quero apenas que você seja forte, escuta, há duas situações que eu vou te revelar aqui, antes coloca já o teu nome aqui nos comentários para eu orar por você, é muito forte Deus, é muito forte essa revelação, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua família, eu vou orar pela tua estrutura, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta que você assiste todo dia, faz um voto com Deus, abençoa o profeta com uma estrela comigo, o Senhor te retribuirá, e no maizinho me segue para a revelação de Deus todos os dias, tem uma situação que você vai precisar redobrá-la, você vai precisar contorná-la com muita força e sabedoria, tem uma pessoa que está ao seu lado, e essa pessoa ela não tem agido com verdade com você, e você até sente isso porque quando ela vai falar com você, ela não consegue olhar nos teus olhos, você até sente que há algo escondido aí, porque essa pessoa, ela trava muito, ela gagueja muito, ela foge de conversar com você porque ela tem medo, e o Senhor está dizendo que agora no mês de novembro, ele vai mostrar para você o que de fato está acontecendo, e a força que você precisa ter, não é uma força no teu braço, não é mostrar que você é forte no teu braço, pelo contrário, na estrutura, sabe por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa próxima de você, é uma pessoa que você compartilha projetos e sonhos, só que Deus está dizendo que tem muita coisa que está travada, tem muita coisa que está mirrada, tem muita coisa que está brecada, aprisionada na tua vida, porque essa pessoa está agindo de má fé, só que Deus está dizendo para mim aqui agora, que ele vai limpar nos teus caminhos, todo o espírito de mentira e de falsidade no mês de novembro, e o baque vai ser muito grande, o baque de quando isso acontecer vai ser muito grande, mas o Senhor manda eu te dizer, seja forte, porque após essa limpeza, após Deus filtrar e selecionar quem vai ficar ao teu lado, o Senhor te alcançará com o tempo de prosperidade, provisão e superação muito grande, diz o Senhor, toma posse no teu coração.